Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. O vídeo de hoje é o quadro Setup dos Inscritos, esse é o de número 3 aqui do canal. Se você deseja participar do quadro Setup dos Inscritos, saiba que já tem bastante gente enviando, mas você também pode participar, o link vai estar aqui na descrição com um passo a passo pra você me mandar o seu setup, beleza? Se gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal pra fortalecer a comunidade e tamo junto, partiu ver esses setups de hoje. Vem comigo! Primeiro setup aqui é o setup do inscrito Fabrício Cândido. Vamos conferir que ele mandou o videozinho pra gente. De boa? Aqui, vou mostrar aqui meu PC, tá ligado? Aqui é onde que eu deixo aqui no cantinho, não tem muito espaço. Aqui é meu mousepad, né? E aqui é as configurações do meu PC aqui, mano. De boa? Valeu! É, um vídeo bem curtinho, né Fabrício? Você poderia ter feito mais, gravado um pouquinho mais de longe. Enfim, contudo a gente pôde ver, você tem um processador um Pentium E2120, né? Bem antigo, né? Plataforma 775. Memória de 1 GB. E o resto aqui você não colocou nada. Nesse caso então, a sua classificação ficou um PC pobretão. Pobretão, o primeiro pobretão aqui do canal. Não é nada desmerecendo, nem nada do tipo. É só uma classificação de brincadeira, é claro. Por isso, eu vou te sugerir alguns upgrades pra sua máquina. Que é um Core 2 Quad, né? Que dá pra gente colocar no 775. Tem que ver se a sua placa mãe também suporta o Core 2 Quad. Aumentar a memória RAM aí pro máximo que ela aguenta, que é 4 GB. E talvez uma GTX 550 Ti. Já dá pra você começar a brincar, jogar algum joguinho ou outro ali. Não vou poder deixar de indicar como upgrade uma mesa e uma cadeia ergonômica. Porque do jeito que tá ali, cara, suas costas vão pedir arrego mais cedo ou mais tarde. Vai por mim. Ter uma cadeira e uma mesa ergonômica é investimento pra sua saúde. Fechou? Então, esse foi o setup do Fabrício Cândido. Próximo setup aqui agora é do inscrito Gustavo Gregório. Vamos conferir o setup do Gustavo Gregório. Vamos lá. Fala, Tecna. Beleza? Então, vou tá mostrando aqui o meu setup pra galera. Ele é bem simples. Eu tenho esse mousezinho aqui, que é o de R$3 do AliExpress, que a gente viu na promoção que você mandou pra gente. Também peguei. Esse tecladozinho aqui, ele é bem básico. Eu tô até precisando trocar ele. Tô esperando uma promoção boa pra trocar. Esse é básico mesmo. Tenho esse monitor da Samsung. Ele não é um dos melhores não, mas pro meu uso ele tá de bom tamanho, pô. Mas pelo menos ele é curvo e é Full HD. Já dá uma imersão bacana nos games aí. O gabinetezinho eu deixo ele aqui embaixo. É um gabinete bem simples também, nada demais. Não tem muito frufru. E o básico é isso. Eu uso o PC mais pra jogar, pra estudar. Jogo mais casualmente. Então, os jogos que eu jogo são CS, Go e Dota. Não são jogos muito pesados. Então, eu não preciso de um PC muito potente. Porque os jogos potentes, esses jogos mais pesados, eu jogo no PS4 aqui. Ele é um kit H55 do Xeon, de 8 GB RAM. Xeon. Uma fonte de 300 volts. Uma placa de vídeo GT 640. Tem um SSD 240 GB. E um HD de 1 TB. Pro meu uso, ele tá de bom tamanho. Aí, à medida que eu for, eu vou melhorando ele. É isso aí. Valeu. Ficou legal a mesa improvisada aí, bem caseira. Ficou legal. Só falta a organização de cabos aqui na parte de baixo, beleza? Portanto, as configurações do Gustavo. A placa-mãe dele, então, é aquelas H55 mais básicas, né? Um Xeon X3440, equivalente a um i7. 8 GB de memória. E tem uma plaquinha de vídeo aí, GT 640. Então, a classificação do PC do Gustavo é evoluindo. Evoluindo o setupzinho dele. Como upgrade, eu vou recomendar uma GTX 750 Ti. Que tá saindo um bom custo-benefício. O gabinete, se ele quiser aqui, é opcional, né? Um gabinete frufruzinho. E o teclado, eu vou indicar um mecânico, que é o GK913. E um mousezinho mais gamer, que é o HXSJJ900. Beleza? Fechou? E esse foi o setup do Gustavo. Agora é o setup do LukeCraft. Vamos conferir o setup do LukeCraft. Fala, Renato. Hoje eu tava mostrando meu humilde setup aqui. Então, meu teclado bem basicão. É um tecladinho de membrana da Brasil PC. Uma observação que tá improvisada em uma mesa de jantar, né? Meu mouse, que veio junto com o teclado. E eu não sabia que eu vim. Veio de graça. O mousepad é uma camisa, cara. Bacana. Só falta um pouquinho mais de organização pra colocar os HDs aí, os cabos aí dentro do gabinete. Esse meu PC aqui, ele é bem básico. E eu gostaria de pedir a você que me recomendasse uma placa de vídeo sem conector de seis pontos. Por quê? Eu quero reaproveitar essa fonte minha aqui, ó. Só uma observação. Esse cabo SATA aqui, ó, está ligado errado, mano. Depois você inverte. Coloca essa ponta no HD e a ponta que tá no HD aqui. Porque esse aqui pode quebrar e você ainda tá tampando duas entradinhas SATAs aqui, tá vendo? Porque ela é uma fonte boa. Ela é aquela de 300 watts. Sim, essa fonte é muito boa. Da Cia Sonic com 80 Plus Gold. Essa aqui é 80 Plus Gold. Mas basicamente, esse aí daqui é o meu setup. E antes que você me pergunte por que o meu PC tá aberto, pra dar uma refrigeração melhor. Basicamente, esse aqui foi o vídeo de mostrar o meu setup. Espero que vocês tenham gostado, mano. Esse é o meu humilde setup. Beleza, então. Esse foi o setup, então, do LukeCraft. A classificação eu coloquei como evoluindo também. Eu tô só colocar pra minhas especificações da placa-mãe, né? Qual que é a placa-mãe. Mas é isso aí. Ficou bacana. Tá bacana. Tá evoluindo, cara. Tem que melhorar um pouquinho mais na organização dos cabos ali do gabinete ali. E quanto a upgrades, eu vou te recomendar, já que você pediu uma placa de vídeo pra usar com aquela fontezinha. Tem uma GTX 750, já trouxe aqui no canal, ela não tem conector de seis pinos, tá? É só a alimentação do PCI mesmo. E também você pode dar um upgrade aí no processador, né? Colocar um Xeon X3470, que vai dar um up bacana aí na sua máquina. E também vou te recomendar uma cadeira ergonômica, que é melhor do que essas cadeiras de jantar aí, pra estar mexendo em um computador. Esse foi o setup do LukeCraft. Agora a gente vai conferir o setup do Vinícius. Vamos lá. Boa tarde, Tecnã. Meu nome é Vinícius, eu vi o novo quadro do canal, que é sobre o setup dos inscritos, e resolvi vir falar um pouquinho do meu. Primeiramente, parabenizar pelo canal, né? Muito boas dicas, eu acompanho há muito tempo. Valeu, obrigado. Vamos junto, mano. Primeiramente, eu vou vir falar do gabinete. Ele é um gabinete da Redragon, modelo Wideload 802-GV ou traço-C, alguma coisa assim. Mas ele é um gabinete muito grande. Eu achei um gabinete bem bonito, ele é espaçoso. O gabinete dele é sensacional. Grandão, né? Na parte de trás fica bem escondido, nem dá pra ver. Assim como a fonte também fica na parte de trás. Ou seja, ela nem aparece, nem os espaços. Agora eu vou falar um pouquinho dos meus componentes, né? O meu processador é o Ryzen 7 3700X. Minha placa-mãe é a B450 AORUS Pro Wi-Fi. Bacana. Eu uso ele em internet cambiada, né? Porém, quando necessário, eu tenho Wi-Fi pra minha utilização. Eu tenho a memória RAM XPGA Data 2x2 GB, ou seja, 16 GB de 3.000 MHz de frequência. Eu tenho um SSD M.2 de 500 GB. Ele não é NVMe, é só um M.2 mesmo, né? Eu tenho o HD de 2 Tera, além deles, né? Eu tenho o meu Water Cooler, da Monster 240, WF240. Ele também seria RGB, mas eu não tenho que comprar um adaptador pra ligá-lo na controladora, e eu tô só enrolando pra fazer isso. Para de enrolar. O que você não me ajuda nesse processo, hein? Minha fonte é a Corsair 6X600, né? A fonte real. Fonte top demais. E finalizando, na placa de vídeo, eu peguei aquela época que os preços estão absurdos, né? Eu não consegui montar ele antes dessa época. Então, o meu pensamento era uma 3060, 3070. Porém, como os preços já estavam bem absurdos... Ainda está absurdo. Eu fiquei pegando essa ASUS TUF Games, 1660 Super, né? Mas essa placa de vídeo é maravilhosa. Que por enquanto ela me atende tranquilo, e mais futuramente eu pretendo fazer um upgrade nela. São RGB e manter também. Aí elas todas estão conectadas na minha controladora, É que provavelmente eu vou conectar o meu watercooler também. Em breve. Eu espero. É, então esse é o gabinete. Eu coloco ele no alto aqui pra ter uma posição melhor e ficar mais destacado. Ficou bacana o gabinete no alto? Só melhorar a organização de cabos ali que tá bastante à mostra. Eu possuo dois monitores que eu utilizo hoje, né? Tendo o meu principal, que é esse daqui. Ele é um ADO TUF Games de 65 Hz com IPS. Eu gostei muito desse monitor. Eu uso ele a 144, mas dá pra fazer overclock nele e deixá-lo como 165. A 144 já tá ótimo. É, mas eu acabo não fazendo isso e eu não vejo tanta diferença pra fazer. E meu monitor secundário é um AOC, IPS também, mas de 75 Hz. Agora o mouse. Eu tenho um mouse da Redragon. Cobra M711. Bom mouse. Bom mouse. O teclado é uma outra parte que eu vou fazer um upgrade em breve. Eu tenho só um teclado bem comum mesmo, da CM Store. Mas em breve eu vou estar comprando um teclado mecânico. Meu fone de ouvido é um Habit. Ele é 7.1. Muito bonito. Eu tenho minha manete, né? Pra alguns jogos como futebol, basquete e tudo mais. Manete. É das antigas, assim. É, da Pichal, modelo Donec. É, uma cadeira boa também e é isso aí. Então, basicamente, esse é meu setup. Claro que eu sei na televisão. Quando eu quiser colocar algum filme, por exemplo, né? Eu passo pra ela. Tem algumas coisas a melhorar, como meu teclado, minha placa de vídeo. Mas eu tô bastante satisfeito com ele. Continue firme no canal que vai dar muito sucesso ainda. Continuará fazendo mais sucesso no caso. Falou, cara. Com Deus. É, acho que no momento agora você tem que melhorar mais essa organização de cabos aí. Mas tá bacana demais. E por falar nisso, a classificação do seu setup ficou no ricuzão. Ricuzão, cara. Você tem uma 1660 Super. Hoje em dia, quem tem uma 1660 Super aqui no canal da Kinnan é ricuzão mesmo. Tá entendendo? Quem disse que ricuzão também não faz upgrade, hã? Então, vou te recomendar de upgrade um SSD NVMe, né? Já que o seu é SATA. Como você mesmo falou, vou te indicar uma RTX da série 3000. Não importa qual. Vai rodar de boa com o seu Ryzen 7. E também vou te indicar trocar o seu teclado por um teclado mecânico Gamakai MK61. Que é um tecladinho 60%. Muito bacana. Não muito necessário, mas se você quiser também, mais 16GB de RAM. Pra ficar tranquilão de RAM aí. Ter seu PC aí por mais uns 10 anos. Tranquilão aí. E esse então foi o setup do Vilícius. Bom, galera. Esse foi o setup do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser participar, tem o link aqui na descrição. Segue o passo a passo direitinho lá. Que você vai participar aqui também do quadro setup dos inscritos. Se tiver gostado, deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto, firme e forte. Bom final de semana. Até a próxima. Fuuu. Tchau. 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 Tchau.